Música Estamos de volta com o programa Universidade. Depois de termos visto o nascer biológico, Michele, de como esse ser humano se transforma num cidadão, qual que é a discussão que a gente introduz agora? Agora a gente vai falar sobre o nascer de Votoporanga. A gente conversou com o Diogo e ele contou pra gente toda essa história. Música Bom, por volta de 1936, Francisco Schmidt era um grande produtor de café, era o rei do café no mundo, era de Ribeirão Preto. Ele tinha uma área agrícola aqui em Votoporanga, duas fazendas que perfaziam mais ou menos 12 mil alqueires. E eles contavam muito com o apoio da Theodora Willi, que era uma empresa alemã, esportadora, que financiava, como hoje faz com a soja, os produtores rurais e tal. E o café entrou em decadência em 1918, depois com a grande quebra da bolsa de 1929, com uma superprodução de café, eles entraram em dificuldade. E ele devia pra Theodora Willi, então ele deu as duas fazendas em dação de pagamento, isso em dezembro do ano de 1936. Já em fevereiro de 1937, os alemães querendo fazer dinheiro com essa área pra recuperar dos valores emprestados, mandaram pra cá dois engenheiros. O barão Von Trumbach e o Otto Rittel, que formaram uma empresa chamada Companhia Paulista Retalhadora de Terras, que veio pra lotear essa área toda aqui, que era praticamente 12 mil alqueires, e vender pra pequenas propriedades. Não tinha nada dividido em grande propriedade. E quem lhe ajudou demais, e não consta na história nossa, mas foi uma pessoa das mais importantes na história de Botuporanga, chama Pascoal Banese. Ele era de Itanabi, era formado em São Paulo, uma pessoa que escrevia muito bem, que conhecia muito essa região. Ele era formado na Alvas Penteado. Tinha uma redação excelente e tal. Os alemães procuraram o Pascoal pra que ele orientasse eles aqui na região, como é que ele podia trazer gente pra cá, pra fazer a retaliação da fazenda. E um dia saíram ao cavalo, em quatro, cinco pessoas, da sede da fazenda, que ficava na rua das Paineiras, com a Rio de Janeiro, na esquina. Ainda tem resquício lá da sede da fazenda. Eles vieram ao cavalo até na parte mais alta aqui, e escolheram essa região da praça, como o centro desse patrimônio. E eles andando por essa região aqui, que a fazenda era mais ou menos nesse rumo, ele disse que achou uma placa escrito Fazenda Botuporanga, uma placa caída lá, muito antiga, escrito Fazenda Botuporanga, e que em Tupi-Guarani era Buenos Aires, Buenos Aires, alguma coisa assim. os alemães concordaram com aquilo, e o nome ficou Botuporanga. E nós agora, nessa pesquisa que nós estamos fazendo, eu fui em São Paulo, tirei uma certidão das áreas daqui, e realmente a fazenda chamava Fazenda Botuporanga, uma fazenda de 6.400 e poucos alqueiros. Fizeram cartazes, esparramaram esses cartazes nas cidades vizinhas, os caminhões que passavam por essa região levaram esses cartazes, dizendo da venda, que aqui ia ter uma nova cidade, e no dia 8 de agosto, veio muita gente para cá. A região toda, as pessoas, as autoridades da região, porque nessa época, Botuporanga era comarca de Monte Aprazível, e município de Itanabi. Então vieram as autoridades de lá, tudo para cá, e muita gente veio aqui, e rezaram a missa, exatamente nesse local aqui. Aqui chamava Travessa São João, e naquela ruazinha, depois da Concha Acústica, Travessa Santo Antônio, que também tinha duas travessas como essa aqui. A rua, era a rua Goiás, não chamava Padre Zidoro Paranhos, descia Goiás até no campo de aviação, mais para frente. Mas, então essa área, da frente da igreja para cá, foi doada para a igreja, para a igreja católica. E o resto foi doado para a prefeitura, e foi doada também a área para a escola, e algumas outras áreas aí, que os alemães deixaram escriturado essa doação. É o seguinte, quando foi para reformar a primeira praça aqui, alguns grandes engenheiros, e arquitetos, fizeram proposta para a prefeitura, da forma que desenharam a praça. e um deles, ele fez esse obelisco, que era para ser no lugar dessa fonte aqui, sugeriu esse obelisco. Isso aí ficou guardado, desde 1960 para cá. E o prefeito Júnior Marão, tomou conhecimento lá no museu, dessa planta desse obelisco, e aí, pela forma que ele é, pela base quadrada de pedra ali, nós imaginamos, e sugerimos para o prefeito, fazer uma homenagem para os pioneiros. Como será nascer na cidade do México? Nós fomos conversar com uma intercambiária mexicana, e ela contou para a gente como que é a cultura de lá. Não é mesmo, Paulo? É, eu acho que a proposta do programa é essa miscelânea, é essa diversidade, é essa pluralidade. É um programa que está nascendo hoje, junto com o nascimento do ser humano, o nascimento do cidadão, o exercício da cidadania, e esse nascimento, ele extrapola qualquer fronteira territorial, nacional, para a gente ver essa diversidade humana e cultural em todos os seus planos. Essa é a ideia do universidade. Confira aí. No primeiro nascimento tem o baby shower, que as amigas da mãe se reúnem, dão presente, fazem jogos. Então, lá o povo, principalmente, é católico. Então, a primeira coisa é o batismo. Então, fazem a festa, que é na igreja, tudo o procedimento. Aí depois vem uma festa, tal qual, uma festa, comida, amigos. A minha família é pequena. Eu tenho o meu pai, minha mãe, e um irmão mais novo. Ele tem 15 anos. A gente sempre morou em residencial militar. Tipo, ele é uma pessoa no trabalho, assim, rígida, com autoridade. Mas na minha casa, ele é muito, muito lindo comigo. Muito próximo com você e com o irmão. Intercambiaria é um reto. É sair do país de origem, do seu conforto, da sua família, da sua cultura, o idioma, para ir para um lugar totalmente diferente, com pessoas que você não conhece e com outra língua. É tipo, se adaptar, a cultura, a vida. Nesse caso, seria a vida brasileira. E ficar aprendendo coisas novas todo dia. Todo dia você aprende algo. e as experiências que você tem são coisas que você sempre vai vai lembrar. Coisas que você vai utilizar na sua vida. Coisas que podem ser boas, ruins, momentos bons. Tudo que você vivenciou, tudo vai ficar para sempre na sua vida. É uma experiência muito, muito legal. E o programa Universidade fica por aqui. E o próximo tema do nosso programa será comer. Então não perca. Até lá! Muito obrigado ao programa da Escola Unifeb por deixarme participar aqui. E quero agradecer a meu professor Paulo, a Michele por a oportunidade de compartilhar um pouco da cultura. Também me gostaria de agradecer a Rotary por esta experiência e a minhas duas famílias que me hospedaram aqui. Obrigado! da Escola Unifeb por presenta su outras irem